O aparelho possui uma estrutura retangular com bordas levemente arredondadas. Sua parte traseira, há uma curvatura que ajuda na pegada do aparelho, proporcionando uma melhor ergonomia e aderência. Isso realmente funciona. Sinto muito mais segurança ao manusear o smartphone. Ele tem um bom tamanho e não escorrega das mãos. Falando em tamanho, o Miria G81S tem 15,7 cm. De altura, 7,8 de largura e 0,8 cm de espessura, pesando apenas 168 gramas. Um processador quad-core de 1.3 GHz é mais que o suficiente para trazer agilidade às suas atividades do dia a dia, como ler e mandar e-mails, enviar mensagens e acessar as suas redes sociais. Os 2 GB de memória RAM farão com que o seu celular não trave durante o uso, dão uma maior estabilidade ao sistema e tornam sua experiência geral muito mais fluida. Em relação ao armazenamento, o Miria G81S tem 16 GB. Você pode instalar diversos aplicativos, baixar suas músicas, tirar fotos e fazer vídeos. E se mesmo assim você precisar de mais, pode colocar um cartão microSD de até 32 GB e expandir o seu espaço. Lembrando que o aparelho vem com o Android 5 Lollipop. O aparelho oferece possibilidade de usar até dois chips de operadoras. Eles funcionam simultaneamente e tem suporte à tecnologia 4G. Outro detalhe é que o celular funciona com o cartão de memória e os dois chips ao mesmo tempo. A sua tela tem 5,5 polegadas e uma resolução HD de 720x1280 pixels. Na prática, ela proporciona imagens com alto nível de detalhamento. Com tecnologia LCD IPS, há um ângulo de visão muito maior sem distorcer as cores. Outro ponto importante é o alto brilho, aliado a um bom contraste de cores. No geral, é uma excelente tela para atividades multimídia. Não adianta ter um bom processador e uma ótima tela sem que haja uma boa autonomia. Neste ponto, o Mirage 81S não decepciona. Com 2.500 mAh, a bateria tem carga suficiente para durar o dia todo, um perfil de uso padrão. A câmera traseira tem 13 megapixels e um flash dual LED. Ele é ideal para fotos mais claras com cores mais reais. As imagens são nítidas e apresentam uma boa resolução. O foco é preciso e te ajuda a capturar o melhor momento. Os vídeos têm resolução Full HD e são capturados a 30 quadros por segundo. Na câmera frontal, há um sensor de 8 megapixels. Ele é ideal para fazer suas selfies. Em relação às funções, ela conta com o modo beleza facial. Ele realça o tom de pele, deixando a foto mais atraente. Sua câmera principal também conta com funções como modo panorama, modo de faixa em movimento, modo de foto ao vivo e HDR. O Mirage 81S não faz feio. Apresentei boas fotos nas mais diversas situações. Eu quero deixar o aparelho. Apresentei boas fotos nas mais Vibes 81S não faz feio. Osció הר.